Salve, tô aqui com meus irmãos Diogo, Jonathan, Fabrício, mandando um salve aí, Projeto Vizinhança, por esses dias nós continuamos existindo e agindo, fazendo e acontecendo, até porque não é no nosso nome que a gente vive, moro? É no nome do nosso senhor e salvador Jesus Cristo, então, DJ Kiko, Ivan, Joy, toda a família do Projeto Vizinhança, a gente decidiu gravar uma parada especial pra vocês, com muito carinho, com muito amor, e é isso. Não atentando nós as coisas que se veem, mas as que não se veem, porque o que a gente vê é temporal, só que aquilo que a gente não vê é eterno, e essas coisas trarão para nós um eterno peso de glória. Existe uma palavra que foi lançada sobre a minha e sobre a sua vida, moro, mano? E é sobre ela que nós temos que nos apegar, deixa que as notícias ruínem, venham, e elas virão. O nosso irmão mais velho mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E é nessa palavra que eu acredito, e eu sei que vocês, meus irmãos do Projeto Vizinhança, Acreditam na mesma palavra, o mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. É isso. Vivi um tempo em que o tempo parou, e a terra resolveu parar e protestar contra a guerra. Apesar de tudo não se pingou, resolveu me trancar por amor. Vejo no televisor o mal que eu mesmo causei, quando pensei que tinha na barriga um rei. E clausurei o bem, agora peço perdão, sem eu no mundão, e a terra em regeneração. Campos vastos, agora sinto falta, veio desgraça, amigo não me abraça. Opa, máscara, síndrome, máscara, veio pra ensinar que hoje o caçador é praça. Passa papel, costurou o véu, condenou o réu, condenou o réu, péu, 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 péu. Missão de empatia, olha como veio, pão no freio no mundo inteiro. Opa, máscara, síndrome, máscara, veio pra ensinar que hoje o caçador. Opa, máscara, síndrome, máscara, veio pra ensinar. Opa, máscara, síndrome, máscara, veio pra ensinar. Opa, máscara, opa, máscara, opa. 2020, Covid-19, 20, sabota disse, sabe qual é que é, não é tolice. Apocalipse, egípcio, mundo em pânico, terceiro é guerra é fake e a plateia acha cômico. Fato fake ou fake de fato, quem paga o pato, vou no mercado. Assaltos tem a mão pro alto, não abala minha fé, tô em pé. Volto pra casa, mas eu quero casa, a verdadeira chorada. E lá não haverá pranto, não haverá dor, nem angústia, nem sofrimento. Nem descaso, nem humilhação, nem saudade, nem dor, nem angústia. Lá o sol nunca mais se for. E o senhor enxugará dos teus olhos e dos meus olhos, toda a lágrima. Opa, máscara, síndrome, máscara, veio pra ensinar. Opa, máscara, síndrome, máscara, veio pra ensinar que o jogador é praça. Enquanto não chega o grande dia, nós temos que lutar, perseverar em fé. Guardando a fé e a esperança, vai me passar. Novo, máscara, síndrome, máscara, veio pra ensinar que hoje o caçador é caça. Novo, máscara, síndrome, máscara, veio pra ensinar que hoje o caçador é caça. Novo, maiscara, síndrome, máscara, veio pra ensinar que hoje o caçador é caça. Projeto Vizinhança Sem Palavras Ah, poxa doido! Você é louco? Toca de branco! Você é louco? Mas o turma é gostosa, mano! Você é louco? Mano, o que não tem que ir de novo? Aí tem uma hora que não tem que ir, tá?